Olá, amigos do Sistema Rio Turiaçu de Comunicação. Estamos aqui no Ministério Público, aqui na cidade de Santa Helena, aqui na promotoria da cidade de Santa Helena. Estou aqui com o doutor Agamemnon, que é o promotor aqui da cidade de Santa Helena, respondo por Turilândia e também lá pela cidade de Turiaçu. A gente vai conversar desde 2023, se a gente não conversa, mas o doutor Agamemnon, muito obrigado por nos receber aqui hoje. E o ano de 2023 foi muito trabalho, lógico, no âmbito do Ministério Público. E a gente tem que se desdobrar, no caso do senhor, para atender todas essas demandas, tanto do município de Santa Helena, Turilândia, quanto do Turiaçu, que já é outra comarca, não é isso? Mas o trabalho tem se desenvolvido de acordo, realmente, dentro das possibilidades. Sim, sim. Deixar claro aqui para a população, que o Ministério Público atua na parte judicial, acompanha nas audiências, processos, atua como órgão acusador nos processos criminais. Aqui na comarca, de Santa Helena, nós temos mais de 4.500 processos atualmente tramitando. Só que na promotoria, mais de 3 mil deles foram movimentados nessa época, com centenas de audiências. E o que você falou também, eu respondo para o Turiaçu, já há um certo tempo, sem promotor titular. E a gente precisa dar assistência também às demandas judiciais e às extrajudiciais. Porque, desde o atendimento ao público cidadão que chega aqui, na promotoria, a gente precisa instaurar um procedimento para dar acompanhamento daquela questão e apurar também as causas mais complexas, através de inquérito de civis, de procedimento investigatório criminal. O Ministério Público precisa instaurar esse procedimento, apurar, movimentar. E, em relação a 2024, nós estamos nos organizando, como a gente vinha conversando, é um ano eleitoral, eleições municipais são... Há uma movimentação maior, é uma eleição mais trabalhosa do que a eleição em geral, a eleição estadual, a eleição para presidente, que envolve muitos interesses locais. Então, o Ministério Público faz todo esse acompanhamento, desde o período pré-campanha, pré-eventivo, para que as eleições possam transcorrer da melhor forma possível. E agora nós estamos trabalhando com a questão do carnaval, pré-carnaval, carnaval, para que também venha a ocorrer sem muitas alterações. Ontem aconteceu uma reunião importante entre o Ministério Público, as polícias, tanto militar quanto civil, quanto Secretaria de Cultura, jurídicos também dos municípios. Para detalhar, a gente sabe que todo o período no Unesco é feito com uma estratégia, até porque agrega um grande número de pessoas, de foliões, é a tradição do Brasil, no nosso carnaval, que é conhecido no mundo todo, traz muitos foliões, o que foi debatido na reunião. Certo. Nós estávamos debatendo algumas questões ainda do pré-carnaval, que existe um decreto municipal, que Santa Helena, no caso 07-2024, que regulamenta essa questão dos pré-carnavais, né? Nós ainda teremos mais cinco eventos de pré-carnaval, até o dia 9, e dia 4 nós teremos um evento do município, né? De pré-carnaval aqui na Ponta da Areia. Então, a gente estava vendo com a Polícia Civil, Militar, os órgãos do município, não somente a Secretaria de Cultura, mas a Secretaria do Meio Ambiente, a SMTT também, a procuradora do município, vendo algumas questões, alguns pontos específicos e fazendo o planejamento para o carnaval. Nós temos uma lei municipal que foi aprovada em dezembro, que regulamenta a questão de eventos, né? Nós fizemos alguns debates em relação a ela, estabelece dia e horário locais de eventos e, em regra, o município se pede decreto para regulamentar melhor esses eventos. Então, para o carnaval vai sair um decreto, para o pré-carnaval tem um decreto. E, em relação ao carnaval, a gente estava vendo com o município e os órgãos de segurança a atuação de cada um, né? Aqui em Santa Helena, Turilândia também veio, representante da Secretaria de Cultura. Turilândia terá eventos menores, dia 11 e dia 13, né? Jogo de futebol, arrastão do campo até a beira Rio. E Santa Helena vai ter eventos maiores, né? No período de carnaval. Além de alguns blocos alternativos também que irão fazer a sua concentração. Doutor, alguns cuidados precisam ser tomados, né? A gente já é acostumado a acompanhar, fazer as coberturas, entrevistas com as autoridades antes do carnaval. Alguns cuidados precisam ser tomados, principalmente a questão do uso do álcool, com direção, crianças em locais que não são permitidos, crianças de menores que muita gente costuma levar. Isso aí tudo foi debatido, né? Até porque o Ministério Público vai estar na rua juntamente com o Conselho Tutelar para tentar coibir esse tipo de irregularidades, né? Isso, em relação a... Foi estabelecida a questão do controle, né? Do local. O município vai tomar as providências para cercar ali a área do evento, né? Fazer um isolamento ali na praça do Presidente Sarney para controlar o acesso dos foliões. A Polícia Militar também, nesse período, vai estar com reforço aqui na cidade. A Polícia Civil vai estar com o plantão funcionando. Nós estamos pedindo uma recomendação ao Conselho Tutelar também para que faça essa fiscalização, esse acompanhamento de menores, principalmente de 16 anos, desacompanhados, né? De pais responsáveis nesses eventos. Inclusive, estou vendo ainda com a juíza de direito, que, em regra, a gente assina uma portaria em conjunto, né? Em relação a regulamentar essa questão. E, em relação também a... O que a gente estava tratando, venda de bebidas alcoólicas, né? De garrafas, de vidro, nesse local do evento. A gente recomenda às pessoas que levem sua bebida num recipiente de plástico, né? Foi debatido aqui, se vai ser permitido apenas long neck, lá no ambiente do evento. O município vai fazer esse controle, esse acompanhamento. E também a questão foi debatida, a questão de uso de carro de som, né? Por alguns blocos. Até que ponto eles podem utilizar. O que foi estabelecido é a questão do credenciamento desses veículos junto à Secretaria de Meio Ambiente, né? Por conta da potencial poluição sonora, perturbação do sossego. E esses eventos, esses veículos, eles precisam estar regular, né? Para circular. São veículos, por exemplo, carretinhas. Se o veículo estiver regular, a carretinha estiver irregular, não estiver em placar, não estiver em documentação, de sua vez, ela não vai poder ser usada, porque isso é regra de trânsito, né? Não poderia nem circular. Então, foi traçada essas questões, a questão de horários, né? Desses eventos. Porque a lei municipal estabelece que esses eventos de carnaval, regra geral, até três horas. Podendo o decreto municipal estender esse horário. Então, o evento do município, os eventos de carnaval, vão ficar até seis horas, né? Os demais vai cumprir a lei municipal. Então, são questões que a gente estava tratando para facilitar, né? O trabalho de todas as instituições e que as pessoas possam brincar com mais segurança, com mais tranquilidade, aproveitar o seu carnaval. Eu estava tratando ali com o delegado Shaolin, porque a Santa Leona e a Turilândia agregam um grande número de pessoas. São duas cidades muito perto, né? Nós estamos aqui em uma miada, uma rodovia que vêem pessoas também de outras cidades, né? Tanto que eles ficam nesse vice-versa aqui na Baixada Maranhão. Vão para uma cidade, passam uma tarde lá, um dia. Para esses foliões que estão lá fora, assistindo a gente até fora do Brasil, através das redes sociais também, né? Qual é a mensagem que o Ministério Público passa, né? Porque às vezes as pessoas têm que evitar o local erro com os seus equipamentos de valor para que não sejam expostos ali, que não venham realmente trazer problemas para a própria polícia, né? E acarretar um serviço no sistema de segurança com mais ocorrência, né, doutor? É, que as pessoas realmente procurem se divertir, né? Com o controle devido, né? Porque se você, por exemplo, vai dirigir, né? Ou vai um veículo, ou vai pilotar uma moto. Se você estiver alcoolizado, o risco de você sofrer um acidente, né? Sério, grave, causando, né, situações graves não só para você, mas colocando em risco outras pessoas. É grande, né? As estatísticas mostram isso. A questão do que você estava falando de... Quando for para esses eventos de aglomeração de pessoas ou mesmo para alguns locais mais isolados ter cuidado com os pertences, né, que levam, porque mesmo tendo um aparato ali, aqui em Santa Helena, por exemplo, vão ter 70 seguranças ali do... para o município, né, controlar. Mas, mesmo assim, tem situações que ficam fora de controle. Então, para que as pessoas tenham cuidado devido, né, em relação à sua segurança pessoal e aos dos demais, né? A questão também de deixar, geralmente a casa só, para não acontecer um arrombamento. A questão também de crianças, de menores nos eventos. O que é que foi abordado lá? Em relação a essa questão de... Na residência, isso aí são situações que a Polícia Militar vai fazer, né, esses acompanhamentos. Em relação a menores, nós estamos vendo aqui com o Conselho Tutelar para que eles realmente façam, né, esse trabalho de acompanhamento junto com as demais instituições. E a lei é clara, né, em relação à venda, fornecimento de bebida alcoólica, ou mesmo cigarro, até cigarro eletrônico para menores, constitui crime, né? Então, que não somente os comerciantes, as pessoas que vão comercializar bebidas alcoólicas, mas qualquer um tenha descuidado essa atenção, porque independente de quem seja, quem fornece entrega, né, para menores, cigarro, qualquer bebida alcoólica que está cometendo crime, e as polícias vão estar preparadas para fazer esse tipo de abordagem, condução, se for necessário. Daqui para lá, vocês ainda vão reunir outras vezes, né, o senhor vai ficar nesse intercâmbio constantemente aí, para ver essas demandas aí, que ainda está faltando ainda algum ajuste, né, doutor? Sim, sim, a gente fica acompanhando, tem um grupo aqui de WhatsApp das autoridades municipais em relação a essa questão, e no período de carnaval mesmo vai ter o plantão criminal que acompanha, que fica, o promotor de plantão, o juiz de plantão, nós vamos estar acompanhando a parte cível, né, plantão cível, se tiver alguma questão envolvendo a apreensão de menor alguma outra situação, nós vamos estar fazendo esse acompanhamento também. Doutor, muito obrigado pela entrevista, boa sorte para o senhor, bom trabalho, sempre a disposição. do Ministério Público, qualquer coisa, nós estamos aí. Igualmente. Muito bem, Nelson Costa para o programa Balanço Geral. do Ministério Público, Obrigado.